A receita de hoje é uma mousse, bem simples de se fazer, não se deixe enganar pela simplicidade da receita. O negócio fica muito bom, faz muito sucesso aqui em casa. Uma receita aqui, aprendi com a minha irmã. Então os ingredientes são o seguinte, um copo de iogurte, não vou errar dessa vez aí, se não ver vai ficar me zoando. Uma lata de leite condensado. Uma lata de creme de leite. E um pacotinho de refresco de sua preferência, que eu estou usando Tang sabor morango. Então o modo de fazer é bem simples, você vai colocar tudo isso no liquidificador e vai colocar para bater. Aí por uns 5 minutos, até ficar homogêneo. Eu vou colocar aqui só, vou dar uma pausa aqui para vocês, para colocar a câmera aqui em um lugar seguro. Então aqui eu já coloquei creme de leite. Quer dizer, o iogurte. Vou colocar o leite condensado também. Vai dar para dar aquela raspadinha clássica no fundo da lata, porque senão vai gastar muito tempo aqui. Mas vocês podem fazer isso em casa. Aqui é o creme de leite também, com soro, com tudo, sem frescura. O creme de leite foi mais fácil. Vem o Tang. Vamos colocar aqui agora para bater. Vamos colocar aqui. Terminado de bater, ó. Essa daqui que fica a consistência do negócio. Fica bem cremoso mesmo. Vou pegar aqui um. Também merece aquela raspadinha clássica que não vai dar para fazer agora. Porque eu estou segurando a câmera. Agora é só levar até a geladeira. Deixar aqui, ó. Algum tempo gelando. E é isso aí, velho. Faz que vai fazer sucesso. Belezinha? Bracinho, maninho. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.